Um outro amigo no jogo, né? É o Denver? É Denver o nome dele? Não sei. Bom, agora eu não tenho certeza. Mas vem assim. Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. Estou com, provavelmente, o último especial sobre o NBA 2K17. Falando aqui um pouco sobre o que saiu no blog da 2K, certo? O que foi liberado pelo editor sênior Ben Bishop. Nós falamos sobre tudo isso na live stream de sábado. Mas pra quem não pôde acompanhar ou quem não tem paciência de ver live gravada, né? Mas eu sugiro que você veja que a live foi bem divertida. Tava todo mundo lá. A gente conversou bastante sobre tudo isso. Eu vou fazer um resumo bem rápido. Mentira! Sobre essas novidades do 2K17. Não é spoiler, galera. São informações oficiais. E nós vamos passar aqui bem por cima sobre tudo que nós teremos aí no 2K17. Beleza? Então vamos lá. Ele começa, então, soltando essa imagem aí que é de uma barbearia. Uma imagem bem legal. Que só deixa confirmado que nós teremos história. Nós teremos aí interação por trás da carreira do nosso jogador. Beleza? Então vamos avançando aqui. Eu vou apenas rolar a página. E nós vamos ver aqui quais são as novidades liberadas por esse editor sênior da 2K. Beleza? Então ele se apresenta e tal. Fala da criação do jogo e fala também da liberação aí. E de quando vai vir oficialmente pro mercado. O jogo vai ser liberado oficialmente no dia 9 como demo. Que é a prelude. No dia 16, pra quem comprou na pré-venda. E no dia 20, mundialmente, pra quem não comprou na pré-venda ou quem vai comprar depois. Beleza? Desse mês, né? De setembro, claro. Vamos avançando, ó. O primeiro ponto, então, que ele toca é o ponto da criação do jogador. Que é algo que eu já falei aqui. Principalmente quando eu analisei aquele vídeo do prelude, né? Coisas que eu supus e comentei e cheguei à conclusão. E agora ele apenas confirmou. A criação do jogador vai ser basicamente vista como uma criação de um player. De um personagem de RPG. Tudo, tudo vai importar, né? Desde o seu... Da sua posição e seu estilo de jogo. Até o seu tamanho, peso e envergadura, né? Cada coisa que você escolher vai influenciar no seu jogo. Então, estamos vendo uma imagem aí. Que é até do trailer, do prelude, né? E lá deixa bem claro que o seu tamanho, o seu peso vai influenciar em certas habilidades. Então, você precisa... Precisa tomar cuidado na hora de fazer essa criação aí. Porque algumas coisas, por exemplo, nós vimos no prelude. Que dependendo do estilo de jogo, você não vai poder aumentar tanto assim determinado atributo, né? Até dei o exemplo do slasher, que é um slasher. O slasher é o cara que infiltra e bandeja ou enterra muito. Então, ele não vai ter o atributo de arremesso tão grande assim, tão maior que, por exemplo, em outros estilos de jogo, né? Então, você vai ter que prestar muita atenção na criação do seu jogador, beleza? O próximo ponto que ele toca é a história. A história é a seguinte. Ele já deixa claro que no começo, a história vai ser bem... Bastante diferente, como vocês estão vendo ali na segunda linha. Bastante diferente da narrativa do Vivendo um Sonho, né? Do Spike Lee, do Tio K16, né? Ele falou aí que ela foi focada, né? O Tio K16 foi focada em coisas pessoais demais, né? Coisas emocionais demais, como nós vimos, né? Vou soltar um rápido spoiler aqui pra quem não jogou do Tio K16. Tivemos a interação do nosso jogador, do Freak, né? Com a namorada, com a família. E, principalmente, com um amigo dele, com um colega, que, por fim, acabou morrendo num acidente de carro, né? E foi uma história legal, bacana de se acompanhar. Mas todo mundo reclamou que foi muito linear, né? Que a gente só assistiu, não teve interação. E muita gente reclamou que foi muito pra baixo, né? Pra um jogo que tem que ser divertido. Então, amigos, a Tio K pegou toda essa crítica e utilizou, né? Vai trazer de volta a interação. E eles já falaram que o Tio K17 vai totalmente no lado oposto do Tio K16, né? Como no Tio K16 foi algo mais emocional, no Tio K17 vai ser algo extremamente mais divertido e pra cima, né? Vai ser mais divertido de se jogar. Beleza? Tirando, então, essa pequena história que nós teremos de fundo, sim. Nós teremos uma história, digamos assim, né? Que você vai interagir, vai tomar decisões aí que vão mudar a história. Eles já falaram isso. Nós teremos, então, um companheiro de time, né? Um jogador draftado junto com você no segundo round do draft. Vai pro mesmo time, só que de posições diferentes. Você vai poder interagir com ele no jogo, em quadra, né? Vai poder interagir com ele no treino. Enfim, ele vai ser o seu amigo pessoal, né? Vai fazer parte da sua dupla, dupla dinâmica da NBA, né? Eles dão o exemplo ali do Stephen Curry e Clay Thompson, Duron e Westbrook, Kobe Shaq, Stockton e Maloney, Jordan Pippen. Temos também, lembram, James e Wade. Enfim, várias duplas aí na história da NBA. De Rosen e Lowry, né? Só pra deixar de exemplo. Vamos lá. Também tem agora... Era uma dupla, né? O Higgins e o Lavigne. Agora tem lá o Towns. Enfim, esse amigo vai ser o Justin Young, né? O nome do companheiro aí de time. Justin Young. Ele vai ser um jogador de segundo round, como eu falei. E você vai poder controlá-lo em quadra, né? Enquanto ele estiver em quadra, por exemplo. Vai poder passar do seu jogador pra ele. Ou você vai poder controlar pedindo jogadas, né? Pedindo um pick and roll pra ele especial. Pedindo pra ele fazer alguma coisa em quadra. Pedindo pra ele jogar bola pra você. Ou ir buscar a lay-up. Enfim, você vai ter uma interação muito mais íntima com esse amigo de quadra. Com esse amigo da vida pessoal aí. Você vai ter interação com ele, beleza? Isso é bem legal. Tá aí a imagem, né? E só pra deixar claro, né? Se você não percebeu. Esse seu amigo de quadra, ele vai ser... Ele foi, né? Foi e vai ser interpretado pelo ator Michael B. Jordan. Certo? É o ator aí de vários filmes da atualidade, como Quarteto Fantástico, Creed. É um ator que tá subindo, né? Subindo de produção na carreira. Seguindo. Nós temos aqui também... Confirmação que nós teremos um outro amigo no jogo, né? É o Denver. É Denver o nome dele? Não sei. Bom, agora eu não tenho certeza... Problema sim. Se o tradutor que eu tô usando aqui, que é o do Google, né? Se ele traduziu o nome do cara, né? Denver Levens, é isso? É. É, não... Tô tentando lembrar aqui se o nome dele é outro. Realmente, galera. Desculpa aí se o tradutor acabou traduzindo o nome do cara, né? Não deveria fazer isso. Enfim. O cara aí da 2K, o Ben Bishop, ele deixa claro... Que esse vai ser também o seu amigo de quadra, né? Ele vai ser um jogador aí de segundo... De segundo round, não. Que não foi draftado e jogou algum tempo na Euroleague, na Europa. E passa muito tempo na The League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA. Ele vai ser um jogador aí que não é tão habilidoso pra NBA. E vai fazer a maior parte do tempo a sua vida ficar feliz, né, cara? Tipo, ele vai ser a parte... Alívio cômico da parada, né? Vai ser o seu companheiro divertido aí de todas as horas, né? Mais do que tudo, o Denver traz a diversão para o time. Seu senso de humor é evidente desde o início. E ele ajuda o seu player em tomadas de decisões... Pra relaxar quando as pressões estão muito grandes, né? Sobre você. Isso é bem legal, né? Essa imagem mostra, inclusive... O seu companheiro ali, meio triste, na direita, né? Segurando o controle de videogame. Bem legal. E o seu amigo Denver ali te acompanhando. E de repente vai dar aquele conselho bacana. Ou vai fazer aquela piada pra fazer o clima ficar menos pesado, né? Isso vai ser legal aí. Principalmente pra quem quiser... Assim... Como ele vai ser um companheiro de time, provavelmente... Quem quiser deixar o cara bom, né, mano? Porra, eu vou assumir essa bronca aí. Deixar esse cara... Como ele é notavelmente ruim... Eu vou trazer ele pro meu lado. Eu vou deixar ele muito bom, tá ligado? Isso vai ser bacana aí se você quiser enfrentar esse desafio, né? Beleza. Então, seguindo a 2K, deixa claro... Nessa próxima leva aqui do blog... Deixa claro que nós teremos a interação de volta, né? Eu não sei... Pelo que eu tenho visto aí em vídeos que vazou no YouTube... Não tem muita interação do tipo responder, né? Se você quer ou não fazer alguma coisa... Se você gosta ou não de alguma coisa... Se você quer dar uma resposta ou outra pra alguém... Não tem muito isso, não, né? Mas... Segundo a 2K... Nós teremos essa interação sim no 2K17. Agora é esperar para ver, certo? Eles falaram ali que vai ter interação com o agente... Opa! Tá de volta o agente, hein? O agente da carreira. Muito bom. O assistente técnico do time. O treinador do time, né? Vai ter interação com os dois. Vai ter também um repórter... Ou uma repórter, eu não sei agora... Que vai pegar sempre no seu pé. Vai ter uma namorada. Legal. O barbeiro, né? Essa foto que vocês estão vendo aí da barbearia. Vai ter também... Deixa eu ver aqui, ó... Novos companheiros e uma nova cidade. E novos treinadores. Ou seja... Não vai ser só aquele primeiro treinador, né? Se você mudar de time... Você vai ter interação também com outro treinador. E por aí vai. Como era no 2K15... E voltou no 2K17, beleza? Bem legal isso aí, cara. Muito bom. 2K trazendo a interação de volta, né? Essa aí é a imagem, então... Da barbearia. Vocês estão vendo ali o ator Michael B. Jordan, né? O Young Justice... Não, Justice Young, na verdade, né? O nome dele. Tá ali sentado. Muito bom. Ele fala, então... Sobre o convite do ator Michael B. Jordan, né? Falando dos filmes que ele fez. Comenta também sobre o diretor que tá também trazendo, né? Por trás da história. Acho que também foi o diretor de... O escritor, na verdade. É o diretor e escritor do filme Creed, né? Com o Michael B. Jordan. Enfim, o 2K acabou trazendo os dois. E bom, na próxima aqui, a 2K fala do nome da dupla, né? O nome da dupla vai ser Orange Juice, né? O Juice... É, Orange Juice, se não me engano, né? Enfim, o que significa isso? A gente não sabe, né? O significado em português é suco de laranja, a gente vê, né? Muita gente já fez piada com isso. Mas, cara, pra mim, tá suave. Não tem muito o que discutir aqui, não, né? Muita gente... Muita gente não. Eu falei na live sobre o apelido da dupla ser mais ou menos o que a dupla faz em quadra, né? E aí sujou as interpretações, né? Será que vai ter alguma briga pela bola? Briga por posição no time? A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que esse vai ser o nome da dupla aí. Suco de laranja, então, vai ser a dupla nossa com o Michael B. Jordan, né? Que é o Justice Young, o nome do jogador aí, beleza? Então, seguindo, ele fala aqui que, claro, nós teremos, então, a oportunidade de mudar, né? Do nosso jogador para o Justice dentro de quadra, né? Eu não sei se vai dar para controlar os dois ao mesmo tempo, tipo, só mudar a seta, né? Como é no My Game ou no My League, ou se você vai controlar um de cada vez, né? Enfim, você vai poder fazer coisas especiais com ele dentro de quadra. Isso é bem legal, cara. Vai ser bem bom. Você, tipo... Que nem que eu falei também do outro amigo, né? Se você quiser assumir a bronca, assumir aí a... Não posso dizer. Assumir o desafio de fazer o Justice Young também ficar uma estrela como você, né? Pontuar bastante com ele, enfim. E ir para o All Star com ele. Isso vai ser bom demais. Vai ser legal. E talvez tenha coisas na história se você fizer isso, né? Então, vai ser legal a gente ver isso aí, como que vai ser, né? Então, ele fala aí como é que vai ser, se você vai querer controlar dois homens dentro de quadra e tal. Enfim, bem legal, né? Bom, galera. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Essa é a parte do vídeo. Se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Daqui a pouco vai ter mais um vídeo para complementar esse que ficou muito grande, beleza? Então, nos vemos mais tarde aí. Não esqueça de fazer aquela avaliação de sempre. Seu like, o seu comentário, o que você achou. Nos vemos depois. Valeu e fui!